Chutou, pisou na frente. Isso. Tira o trame e a volta. Vem o movimento. Tira o trame. Segundo chute. Head jump. Foi só de luta, pode sair. Fiz. Tira o trame. Out. Tira. Fiz. Tira o trame. Para frente. Chubi. É uma forma de toncer. Concer. É da graduação atual. Concer na faixa V. Tê com sangue. Entendeu? 3. 2. 5. Xira. Come on. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.